Olá pessoal do canal Pedro Florencio Estamos aqui pessoal na feira de Caprins e Ouvina aqui em Sumé, na Paraíba A gente vai fazer a pesquisa de preço pra vocês aí, beleza? Se inscreve aí no canal Pedro Florencio aí, deixa o seu joinha pra fortalecer o nosso trabalho Curta e compartilha os vídeos aí, beleza? Olha aí ó, esse é o movimento da feira aqui em Sumé, viu? A gente vai fazer a pesquisa de preço pra vocês aí Mas não for já, vamos também, moto, peça, figurificio, 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 morais Figurificio, espetinho, doutor divulgações E a todos que estão assistindo aí, viu? E a gente vai começar as pesquisas de preço aí pra vocês Mas antes aí a gente vai falar aí do nosso patrocinador, beleza? A gente vai falar aqui da Tônica Autopeças Que trabalha com peças para carros nacionais e importadas Trabalha com lataria, acessórios, faróis, lanterna Trabalha com suspensão Trabalha também com óleo lubrificante e tudo mais A Tônica fica localizada na Avenida Manuel Borro Número 261, no centro de Afogado da Engazeira Tônica Autopeças Melhor preço da região, viu? Também falar aqui da JW Empreteira Você que tá prestando de construir ou reformar é com a JW A JW trabalha com acabamentos em gesso e obras em gerais Falar também aqui do nosso amigo Amarida Ração Amarida Ração que trabalha aí com sacos vazios Saco de alumínio para silage Trabalha com ração de engorda Trabalha com aquele desemborrachamento para piso de reboco Plástico de caminhão e tudo mais Amarida Ração Falar também aqui da Farias Calçado, pessoal A Farias Calçado, lá você encontra os melhores lançamentos em calçado E com alto preço e qualidade, viu? A Farias Calçado fica localizada na Rua Marechão Randon Número 237, em São José do Egito E também lá em Santa Terezinha Na Rua Horácio José de Souza, número 122 E também lá em Itapetim, na Gamaenor Magalhões, número 42 Farias Calçado Melhor lançamento em calçado você encontra na Farias Calçado A gente vai começar aqui, pessoal Com esses dois carneirão Dois carneiros bonitos aí, viu? Dois carneirão bonitos aí Dois carneiros bonitos aí, olha aí Dois carneiros bonitos aí, olha aí Quando ele rentrou, tudo bom? E aí, qual o preço desses carneiros tem ele rentrou? R$1.100 R$1.100,00? Os dois, é? É Olha aí, R$1.100,00 os dois Só esse aqui, esse preto aqui Olha aí, R$1.100,00 os dois, viu? Dois carneirão bons, né? É isso aí É pesado Tá, não, ali, já Olhando direitinho aí e pegando no preço pra comprar os dois aí Olha aí, R$ 950. Olha aí, R$ 950. Olha aí, ele botou R$ 950 em dois. É isso aí. Vamos seguir aqui, pessoal. Vamos dar um giro. Ele botou R$ 950. Quero o preço. Olha aí, as cabras ali. O pessoal tudo negociando aí, as cabras. Os cabras, vou dar uma aqui, por aí. Olha. Mais criação aqui, pessoal. A gente vai saber o preço. Qual o preço da tua criação, R$ 950? Tudo bom? Qual o preço da tua criação? Criação? Sim. Eu estou vendendo aqui por R$ 850. R$ 780. R$ 780. Eu estou vendendo com a roupa toda. É a palavra de R$ 1050. Não tem que ganhar a roupa. Deixa aí, ó. Ele está enganchado em quanto aí, Retoão? Tem, não deixa de vender. Ele está enganchado em quanto aí, mas... R$ 20 e quanto? R$ 20 e quanto? R$ 12 e quanto? R$ 12 e quanto? R$ 150,00. R$ 110,00. Aí tá certo. Gosta esse cabritinho bom, né? Bom dia, bom dia. Você vai daqui mesmo, né? E as das almas. Isso aí, vem comprar aqui umas criações. Todo domingo a gente vai pra cá. Aí tá certo. Sai lá de duas horas, três horas. Aí vem aqui pra pegar logo cedo na feira. É isso aí, valeu, meu irmão. Deixa eu ver o preço da ovelha dele aqui. Ovelha ficou R$15,00. Pra poder vender a vaca, tem que dar 40, 40 dias. Qual o preço da ovelha do senhor, para ele, gente? Eu não gosto nem que filme essas porra, porque isso aí é só pra lá, não pegar o cabra mesmo. E é? É. Mas como é que o ladrão vai pegar o senhor? O que mais errado é assim, ó. O cabra chega aqui, eu vou lhe pagar um dinheiro, o dinheiro aqui, ele tá filmando ali. Aí joga na rede social, todo mundo tá vendo os bandidos de pia. Aquele barco lá tem dinheiro, aquele lá da moto tem dinheiro. Aí o senhor acha que é isso aí que a gente faz? Agora eu não gosto. Tá vendo, pessoal, o que é que ele acha da gente? Nada. Ei, mas o pior aqui é mesmo. Não é não? Os bandidos, os bandidos estão aqui dentro da feira, olhando você. Estão aqui dentro, estão. Eles não acham. Mas você joga aqui, não é a gente. E fora, velho. Vai embora, cabeça e barretta. Sim. Eu tô pagando 2 mil contra a ilha, você tá mostrando os bandidos. Tá mostrando os bandidos que você fosse um. E é? Isso aí, eu lembro. Tá vendo, pessoal? É isso aí. Tá vendo o que é que eles estão dizendo? O errado é isso aí. O errado é a gente aí, ó. Pra você não é não. Você filmar isso aqui, guardar-se. Agora me diga, em qual momento eu filmei o senhor? Não, eu não tô dizendo nem isso não, meu. Não, eu tô filmando as criações do senhor. Sim, a criação você pode filmar aí. Sim. Mas eu diga que... A senhora não gosta de filmar. Não, tá certo. Mas vem cá, aí você tá filmando, eu tô aqui pagando dinheiro aqui, você tá filmando se afundar. Não, eu não tô filmando ninguém pagando dinheiro. Não, eu tô lhe dizendo um parecido, é que eu não digo que... Mas eu não filmo, eu não faço isso. Eu filmo a criação. Aí bandido... Eu só filmo o senhor autorizar eu filmar o senhor. Olha, entenda a razão. Vai. Aí, às vezes, eu vou comprar um papo, o cara diz, aquele cara vai ver naquele trecho lá, e aquele cara anda com dinheiro, às vezes, eu não tô com conta, dá uma pisa. Eu não pergunto ao senhor, ei, senhor mora onde? O senhor faz aonde? Eu pergunto ao senhor onde o senhor mora? Ele pede pra você. Eu não pergunto ao senhor, o senhor mora onde? O senhor é de onde? Eu não pergunto ao senhor, eu não pergunto ao senhor, eu não pergunto ao senhor, eu não pergunto ao senhor mora onde, Sabe por que é que eu tenho medo? Que aqui derrubaram o... Não, eu não tenho medo não. Pernão e tomaram o meu dinheiro. O lado sim, e o mal ladrão, eles vêm pra cá, pra feira, vêm diretamente, não vêm através do canal da gente, não. Não, amor. É isso aí, tá vendo, pessoal? A gente passa por isso aí, não tem nada. O que eu tenho medo, é que a gente, você vem com o caba, eu tô entendido, eu pago. Mas faz medo não, eu não tô filmando o seu cara aqui, perguntando o senhor, como é que o senhor vem, o senhor vem de quê? Não, de jeito nenhum. Pois, Pode filmar, ué. Esse é o trabalho da gente, que a gente faz, mas vem cá, eu não vou chegar aqui, vou filmar a sua cara aqui, sem autorização do senhor. A bandidagem, o jeito nenhum. Eu não vou tá filmando, eu tô filmando a criação, perguntando o preço, não. Pode filmar. Se o caba disser assim, não, eu não quero passar o preço não, vou entender, não, vou... Beleza, tranquilo, né? Eu faço que não é roubada, porque aqui eu não faço. É isso aí. Eu tenho medo, é de uma hora o caba tá com trocadilho, o caba pegar o caba tá com... Mas, através da filmagem, e aí já tão aqui dentro. Já tão aqui dentro, olhando o movimento. É isso aí, é boi, valeu, então. Tá vendo, pessoal? É assim, ó. É isso aí que muita gente não conhece o trabalho da gente, fica dizendo aí. Mas vamos seguindo. Troço de qualidade, né? Oi. Passar pra gente filmar aqui. Vamos filmar aqui. Troço de qualidade aí, viu? Aí tá pedindo quanto? Oi, meu irmão, é tudo bom? Aí tá pedindo quanto nela? 1.200. 1.200? É. 1.200. Você não tem pra ver filmar não, agora eu já vi você muito filmar, né? Vai ver se as negras me acham que eu tô... tô achando não. É? Parece que eu tô nem só da caixa, ninguém quer olhar pra mim, não. É 1.200 ela tá pedindo. É 1.200. 1.200. É uma marranzinha ou não, velho? Amarrã. Amarrã ainda, né? Agora é bonito, né, pessoal? Aí. 1.200 reais. Tem uma criação, eu sou essa. Não, não. Só com essa, né? Graças a Deus, né? Obrigado aí, viu? Eu que agradeço. Valeu. Pode deixar, pode deixar o número aí. 5,5, 34, 5,6. Assis da Prata. Assis da Prata. 83. 83. Valeu, Assis. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Qualquer coisa que sonha. Olha lá aí, sempre tá na feira, né? Sempre, sempre. Tomando a Prata, Vi Gugu ali do Espetinho. É mulher dele, minha sobrinha. É isso aí. Um abraço aí pra meu irmão em Aguaí, no interior de São Paulo e em Arujá, em São Paulo. Aldemir, em Aguaí, na Galega, em Arujá. Na hora. Forte um abraço pra ele. Valeu, viu? Olha os cabritinhos. E aí, Vaquete? Tá bom, Vaquete? Eu e ação. Sem ver, né? Tá de quanto os cabritinhos, Vaquete? Vou mandar um abraço pra tu aí, lá no cabrinho. 2,5, 3,5. Tá de quanto? A 30. A 30 reais. Essa aqui, essa, e essas três cemras. A gente dá aqui os dois machos. Três cemras e os dois machos. Tá 30 reais, pessoal. É. Era o meu, mas já vendeu dois. 30 reais. Já vendeu dois. Porra, Vaquete, vim rola. Tu é de onde, Vaquete? Não é aqui de Sumer. Não é aqui de Sumer, né? Valeu, forte abraço. Valeu. Ah, sim, vai mandar o louco aqui. Vai pra meu amigo Pindoba, lá em Itabira. Pindoba? Pindoba, meu amigo Pindoba. Ô, Pindoba, quarta-feira eu tô aí, ladrão. Aí tá certo. Valeu. Tive com ele. Ramon Safondeiro e Monteiro, vendedor de ovelha doco. Eu saí com ele quando vim agora. Eu dei uma buzinada, mas acho que ele não conheceu, não. Um abraço pra ele. Tá Ramon Safondeiro e Monteiro. Tá hora. Valeu, vem, vai. Vamos seguindo. Olha aí. Quatro ovelhas aí, ó. Quatro ovelhas. O senhor tá pedindo a como aqui, essa ovelha? Ah, o senhor comprou, né? A como, gente? A 150. A 150, ó. O cidadão comprou aí. A 150 reais aí, ó. O brilhinho é bom de criar aí, viu? É isso aí, meu irmão. Obrigado aí, viu? Essa aí é tua, gente, ó. Olha aí, a criação do cidadão aqui. Olha que são tudo macho. Tem macho de pé, né? É a partir de quanta aqui é essa tua criação? 230. 230, ó. 230 reais aí, viu? O peito sumer aqui acontece toda segunda-feira, viu, pessoal? O canal Pedro Florento veio registrar pra vocês aí, ó. Criação topada. Só com mais criação aí, gente, ó. Ou só essa aqui? Tem mais criação que eu tô aí na frente? Só essa aí, né? Obrigado aí, viu? Obrigado. Aqui na feira de sumer, aqui, ó. Nosso amigo Valdinho, lá de Jabutacá, ó. Aí, ó. Mandar um forte abraço pra Pupa. Pra os filhos aí de Valdinho também. Todos aí, viu? No sítio lá. O meu nome do sítio é... Lá no sítio de volta. Valeu, Valdinho. Valeu. Aí, ó. Valdinho tá aqui, ó. Na feira de sumer. Tá sim, bora. Vamos lá, é. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Olha aí, pessoal. Estamos aqui, ó. Na feira de sumer, viu? Pra fazer a pesquisa de preço aí. Dois ovelhas, gente, cidadão. E aí, gente, tudo bom? Qual o preço aqui, gente, ó? Essa aqui já foi comprada pra levar. Já foi comprada, né? Olha aí. Cidadão comprou. Qual o preço que tu comprou? 400 reais. Olha aí, 400 reais, pessoal. 400 reais a juíza. Vai levar pra onde, gente, bora? Do Congo. Do Congo. É isso aí. Valeu, viu? E as figuras tão aí, ó. Nosso amigo Pico. Nosso amigo ali, JP, tá aí, ó. Nas pesquisas de preço. Vamos seguindo aí, pessoal. Vamos dando um giro aqui, mostrando pra vocês aqui, ó. Uma criação aqui, ó. Olha aí. É for vendido, gente, dessa ovelha. É for vendido. Dá como as ovelhas assim, gente. Rapaz. Rapaz, o vendido é outro. É, o vendido é outro, hein? Olha, as ovelhas boas aí. Valeu, gente, boa. Obrigado, viu? Valeu. 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 Essa criação aqui é tudo, galera? Esse bode é o teu? Beleza. Mais criação aqui, pessoal. Mas o dono não tá no curral aqui, ó. Tá nesse curralzinho aqui. E a gente vai seguindo. Vamos fazer a pesquisa de preço aqui em sumer. Escreva aí no canal Petro Florencio. Urte e compartilhe o vídeo. E aí, meu irmão. Tudo bom? E aí, tá bom? Qual preço é a sua criação, gente, boa? Não? Beleza, tranquilo. Valeu, gente, boa. É isso aí. Vamos seguir, gente. A gente foi vendido lá como é, uma pela outra? Os bodinhos a 120. Os bodinhos a 120? É. E essas ovelhas? A 170. 170. Esse corpo também já foi vendido? Foi vendido. Deixa eu mostrar aqui os corpo aqui, pessoal. Olha, os bacurinhos ali, ó. Olha como os bacurinhos assim, gente. Foi vendido dos 4 por 900. Os 4 por 900. Olha, pessoal. 4 bacurinhos por 900. Como é teu nome? Júnior. Júnior. Júnior, qual preço é essa criação boa aí? É mestiço boa, né? É mestiço. É 250 ela toda. É 250? Olha isso. É uma brincada boa. 250 aí. É tudo macho ou tem alguma fêmea aí? Quase tudo fêmea. É tudo fêmea, hein? Só tem 2 ou 3 macho. Ah, só tem 2 ou 3 macho aí. Olha, pessoal. Criação boa aí, viu? E a criação de urreiro? É 200. É 200. Obrigado. Essa aqui também é tua? É. E essa aqui? Obrigado. Eu peço de 200, 300, 400, esse maior. Tô de jeito. A partir de 200 já tem, Júnior. Tem uns maiores aqui também, pessoal. A partir de 200 aí. Olha. A partir de 200 aqui já tem. Um 200, 300, 400, que nem ele falou aí. Ficação boa. Júnior, tu quer deixar o contato? Pode ficar aí. 965. Pode ficar tu? 965. 965. 985. Falar com o Júnior. Valeu, Júnior. Obrigado, viu? É. Interessado aí, pessoal, nas criações dele aí, ó. Só ligar pra ele aí, viu? Criação boa aí. Criação de ótima qualidade, viu? Dando um giro aí pra vocês verem. Olha, essa que tá amarrada também é tua aqui? É. Olha, tem essa criação aqui também, pessoal. Olha esse borrigo aí, ó. Esse borrigo. Esse do optado, quanto? 600. 600. 600 reais aí. Mostra ele de frente aí, viu? Mostra ele de frente aí, pessoal. Olha aí de frente, pessoal. 600 aí, viu? Interessado aí. Ligar aí pro nosso amigo Júnior. Olha aí. Criação topada aí, viu? Vamos seguindo. Criação de cidadão. Bom dia, gente. Pô, tudo bom? Qual o preço da sua criação? As vezes 700. As cabras aqui. As duas cabras por 500. Olha, as duas cabras aqui, pessoal. 500. E as vezes 700. 700 é as quatro, hein? É, as quatro. Olha aí. As quatro, hein? Olha aí. As quatro. Bora, tico. Bora, tico. É isso aí. Olha, meu irmão. Obrigado, viu? Deixa eu ver aqui, né? Qual o preço, vai, quer dizer? Essa criação é tua. 600. 600. E essa cabrinha? E a cara? Essa cabra eu tô rendendo ainda aqui. Quanto é a cabrinha? Tá trocada, hein? Isso que ele quer. E eu vou fazer isso pra você. Eu vou levar a marrança sânea que eu tenho. O leitinho do mesmo jeito. Um pouquinho. Todas duas. A sânea e a amarelinha pra você escolher. É negócio de rolar. Não, eu sei. A ovelhinha aqui é parida, viu? Isso, caramba, o que é que tem isso, caramba? Faz isso. É, mas... É, mas... Aí, pode dar uma cabrinha assim. Chega, chega. Tá, dá um cara. Hein? Pode dar uma cabrinha assim. 500. 500. Qual a média de leite de uma bichinha assim? 2 litro. 2 litro. 5 litro. 5 litro, média de 2 litro. Oi, meu irmão. Tudo bom? Assiste todo o dia. E assiste? É. Hoje você vai assistir você mesmo aí. É, assiste todo o dia lá. 5 do meio de Camalaú. Você é de onde? 5 do meio de Camalaú. Zildo. Zildo. É isso aí. Da Bira, tu e Monteiro. E o sapo tá em Monteiro, né? Tá em Monteiro. Tá em Monteiro. É isso aí. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Valeu. Olha aí, tem mais criação aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Tem bastante criação aqui, ó. Olha aí. Quer criação aqui, mas... Deixa eu ver se eu encontro o dono, né? Quando eu encontro o dono, vamos filmar aqui as cabras cidadãs. Bom dia, gente, pô. Tudo bom? Bom dia. E aí, gente, pô? Bom dia. Qual o preço dessas cabras tuas? R$350,00. É R$350,00 cada? Tudo. Tudo? Olha aí, R$350,00 das três, pessoal. Três cabras aí. R$350,00, né? Vou mostrar aqui pra vocês verem. R$350,00 das três. R$350,00. É isso aí. Obrigado, gente, pô. Valeu. Conversão de criação aqui. Deixa aí. E aí, gente, pô. Tudo bom? Vem. Vai, mano. Vai, mano. Qual o preço dessas tuas criação, gente, pô? Passar o preço pra gente? Não? Beleza. Passar o preço também, né? Hoje é o dia da patada. Hoje já levei quatro patadas hoje. Quatro. E aí, Raguinho, tudo bom? Qual o preço dessa velhinha? R$270,00. R$270,00? R$270,00. É isso aí. E aí, meu irmão, tá bom mesmo? Qual o preço dessa tua criação? R$230,00 pelo outro. R$230,00? Olha aí, pessoal. R$280,00. R$230,00. É isso aí. Olha, meu irmão. Obrigado, viu? Deixa eu ver aqui. Onde é, gente, pô? Tudo bom? E aí, tá bom? Qual o preço aí, gente? Qual o preço? R$350,00. R$350,00. Vamos lá, vamos fazer uma pesquisa. Vamos lá, vamos lá. 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 Chegou cedo ontem. Chegou cedo ontem. Chegou cedo. Três horas da manhã. Olha só. Olha só. Olha só. Pedro Lorenzo. Rapaz, é um prazer. Vamos encontrar aqui na feira aqui. Tá bom, Tico? Tá bom, né, Pedro? Graças a Deus. Você veio na feira lá de Monteiro também? Foi. Sábado eu tava lá em Monteiro. É Monteiro. Coisa boa. Hoje eu peguei uma folga e viro lá em Sumé. Hoje eu peguei folga e viro lá em Sumé. Foi, né? Foi. Olha, é um prazer enorme encontrar aqui na feira. Olha aí, pessoal. Quem encontramos aqui na feira de Sumé aí, ó. J.B. Batista, né? J.B. Batista. J.B. Batista do canal aí, ó. Cariri da gente, viu? Cariri da gente. Cariri da gente. Fala um pouco aí do seu canal pra gente aí. Olha, meu canal, gente, é... É um canal simples, mas como o resto. Faço conteúdo em casa antiga. Faço conteúdo em feira em geral. Faço feira de rua com a feira de caprines e ouvindo. Feira de caprines e ouvindo aqui de Sumé, né? Aqui de Sumé. Faço de alguma outra região aqui também? Faço Monteiro. Monteiro. Isso. E... E São José do Egito, filho, é a feira de fruta lá. De fruta. Feira de... Todo quinto eu tô lá em São José. Né? Todo quinto eu tô lá em São José do Egito. Terra boa. Terra do nosso amigo Jaysson. Isso mesmo. É isso aí, ó, pessoal. Se inscreva no canal dele aí, ó. Cariri da gente, viu? Beleza? Aqui de Sumé. Nosso amigo Piquinha Santo tava com ele aqui também agora conversando. Valeu. Pode falar, gente, pô. Pode falar com nada. E lembra, filho. Quando entrar aí no canal, não esqueça de deixar aquele joinha que é muito importante pra nós. É isso aí. Deixar o joinha pra fortalecer, né? Valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Vamos aqui na feira de Sumé, viu? Sumé aí, ó, Renan. Pau de arara. Esse é o famoso pau de arara, viu? Vamos aqui em Sumé aí. Feira de capim dos e ovinos. Inscreva aí, pessoal, no canal Pedro Florencio. Que aí a gente tem pau de arara, viu? Piquinha Santo descoberta daqui, ó. Nosso amigo Pico. Boa.